Olá, como é que tu te chamas? Sara Oh Sara, e tu tens quantos anos? Oito Oito aninhos! E estavas habituada, já tinhas vindo a algum sítio assim, tão grande, com tanta música, com tanta gente? Não Não, mas estás a gostar, hein? Sim Olha Sara, diz-me uma coisa, tu sabes a música do Rock in Rio? Sim Podes cantar um bocadinho? Sim Porra, Sara Oh, oh, Rock in Rio Tens quantos anos? Oito Oito anos, já tinhas vindo alguma vez ao Rock in Rio? Não Mas estás a gostar Sim Olha, diz-me uma coisa, estás aqui na bateria, tu tens música no sangue, não é? Sim Pois é, porque temos aqui o sobrinho da Ivete Sangalo, que nos vai cantar um bocadinho da música do Rock in Rio, não é Marques? Força Oh, 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 Rock in Rio E aí